Os portugueses da saúde dentária tantas vezes nos pediram para convidarmos o doutor Maló que nós também insistimos, o doutor Maló arranjou tempo para cá de estado. Vamos lá, como está? E para os pacientes Bernardo e Maria Jesus Vasconcelos. Beijinhos para ambas também. Doutor, é certo que temos sentido que há uma mudança de comportamento. Andam os portugueses a cuidar mais da sua saúde dentária. Não ainda aquilo que deviam. Sabe que é impossível sempre fazer aquilo que nós queremos fazer. E quando nós pomos objetivos, e quando atingimos um objetivo, como seres humanos que somos, portanto nunca na vida nós vamos fazer aquilo que devemos fazer, porque devemos sempre fazer cada vez mais. Mas há profilaxia, e é essa que não atingiu ainda muitos portugueses, não é? É. Para evitarem depois terem que ir ao médico. Eu não punho o nome, eu não punho a palavra portugueses, eu punho a palavra ser humanos. Mas na saúde dentária, e olhamos para os nossos irmãos brasileiros, os brasileiros têm uma necessidade imperiosa de ter um sorriso lindo. têm esse cuidado, e passam por muito maiores dificuldades, porque eles também têm lá muitos pobres, não é? Não é verdade. Não? Não. São os brasileiros que você conhece. Provavelmente. O Brasil tem uma quantidade de população, mesmo em proporção, mais desdentados, sem dentes, e com mais problemas do que os europeus. Mas provavelmente não têm dinheiro para tal. Com certeza. Mas têm essa atenção. Isto é tudo uma questão de escala, não é? Exatamente. O que acontece é que nós vemos, nos Estados Unidos, e vemos na Europa, e no Japão, e no Brasil, vemos aquelas pessoas que nós podemos ver, que são aquelas pessoas que aparecem-nos na imagem. Nós não esperam uma atriz da telenovela de ter uns dentes feios. Mas também aqui no Portugal não se espera isso. Pois, meio-vindo. E nós temos essa perceção, que é uma perceção falsa. Mas se nós formos ver estatística, por exemplo, nós em Portugal, para ter um exemplo, em Portugal, na Europa, a maior parte das pessoas sem dentes, ninho na boca, estão acima dos 65 anos de idade, no Brasil começam a partir dos 35. Sim, mas aí é falta de nutrição, é pobreza, não é? Também por causa disso. É um conjunto de coisas. Claro, é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Estão todos ligados. Portanto, não é... Estas coisas não são assim tão realistas. Doutor, qual é o primeiro obstáculo que lhe apresentam para cuidarem da sua saúde dentária? É sem o aspecto financeiro? Não, não. Então, é medo de ir ao dentista? Não, a higiene oral é, na verdade, cultural. É um hábito. É um hábito. Quantas pessoas é que estão-nos agora a ver a televisão? Milhares, não é? Ou centenas milhares. Felizmente, não é? Para vocês. E que se nós dissermos, você lava os dentes todos os dias, antes de deitar com a escova-dentos, e passa o fio dental... Ah, eu nunca passei o fio dental na minha vida. Se não passou o fio dental durante a sua vida, nunca lavou entre os dentes. Obviamente, vamos ter problemas. Portanto, isto é cultural. Claro. Isto é cultural. E se nós formos ver a quantidade de pasta de dentes vendida num determinado país com a população, nós estamos perfeitamente, até bastante bem. Estamos muito acima da França, por exemplo. Estamos acima de qualquer país da América do Sul, estamos acima de qualquer país da Ásia. Mas há que fazer um devido uso. Claro, agora temos que fazer mais. E só a pasta dentária não é tão importante. Não faz tudo. Não chega para limpar. É preferível usar a escova sem pasta e o fio dental do que a escova com pasta. Porque quem lava, quem lava é a escova. A pasta ajuda. Quem lava é a escova. Portanto, pasta sem escova não vale nada. Escova sem pasta vale. Escova, fio dental é ótimo. Escova, fio dental e pasta é excelente. E pelo menos uma vez por dia. Se puder, depois das refeições, duas vezes por dia, pelo menos é ideal. Mas se nós fizermos uma vez por dia, especialmente antes de deitar, é essencial. Mas veja, por falar em cultura, nós em Portugal temos aqui, especialmente no norte do país, temos uma coisa chamada as caris precoces da criança, porque as mamãs põem a chupa no açúcar, a espeta no açúcar ou no mel e dão à criança, porque ela fica ali e fica caladinha, se ela tiver a chorar, fica caladinha e ela desce e fica assim durante a noite. Então imagina o que é que é, durante a noite, uma bebê com o mel e o açúcar em contato com os dentes. Mas chega aos seis anitos e não tem dentes nios na boca, tudo de outro. E isto é uma coisa cultural. Como as sopas de cavalo cansado que se faziam, davam cabo dos fígado, mil e o açúcar em contato com a hepatite G. Com o Dr. Maló, também estão connosco a Bernarda e a Maria de Jesus Vasconcelos. Bernarda e a Ribeiro, o que é que se passava consigo? Conte-nos. Eu já não tinha dentes há muitos anos em cima e não tinha osso atrás. Sim, num maxilácio superior. Superior. E, portanto, procurei ajuda em vários lugares e realmente sou o Dr. Maló que me conseguiu pôr. Agora consigo comer bem e consigo cantar bem, que era uma coisa que eu não conseguia cantar. Pois, faz parte do grupo cural, não é? Cantava pior, não gostava tão bem. Diga lá, qualou o seu grupo cural, que eu estou com a tente? Casa do Povo da Sobreira. Sim, senhor. Mas é certo, também tinha algum receio em ir ao dentista, verdade? Eu tinha pânico. Dois. Pânico mesmo. Pânico mesmo. É a dor, não é? Aquela sensação do oi, veio o homem de alicate. Eu queria arrancar dentes, era o que se fazia antigamente. Pois, tiravam-me logo. Não havia hipótese. Não, agora não tive nada, agora perdi o medo todo. Agora não tem problema nenhum em recorrer ao seu médico dentista. Não. Neste caso, foi uma intervenção simples, Dr.? Relativamente. Relativamente? É tudo relativo, não é? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Se eu disser, vamos os dois pilotar um avião, eu marco-me logo, não é? Eu ida. Mas o piloto faz aquilo que me lhe dá. O caso desta senhora é o caso típico. É o caso típico, quando se tiram os dentes, e nós já falamos isto várias vezes, quando se tiram os dentes, o que acontece é que o osso que suporta os dentes aparece. Sim. Pronto, e sem osso não há hipótese nenhuma de tratar. Não se consegue colocar nada. Não se consegue colocar nada. E o que se fazia antigamente era fazer-se transplantes de osso. Hoje em dia, o que nós fizemos, essa técnica é nossa, foi desenvolvida já há 18 anos, não é? Sim, sim, sim. Faz com que não haja necessidade de transplantes de osso. E nós colocamos os dentes no mesmo dia. Isto, é feito tudo no mesmo dia, não é? Então, não só baixa o preço com a metade, com uma taxa de sucesso a quase 100%, como fazemos tudo no mesmo dia, é all on for. Foi isto, foi uma revolução brutal e, pronto, e, obviamente, hoje em dia não somos só nós que fazemos, obviamente, existem centenas de milhares de dentistas no mundo inteiro a fazer, ainda agora vim da Tailândia, por exemplo, fiquei completamente aterrorizado com a quantidade de gente que fazia esta técnica sem nunca ter feito um curso. Portanto, fazem só marketing, não é? Fazemos, all on for. Mas como? Mas como? Pouca gente sabe. Maria dos Osvasconcelos, olá, como está? Boa tarde. Obrigada. O que aconteceu consigo? Conte-nos. Olha, eu comigo também andava sempre no dentista. O ano passado eu fiz três implantes e pus uma prótese nos implantes. Como não resultou, uma amiga minha falou-me na clínica do Dr. Malou e eu arranjei coragem e fui. Nós de si temos imagens. Temos imagens. O antes e o depois. Então vamos lá. Vamos ver como é que era a educação. Sim, diga. Pode falar. Há vontade, ao mesmo tempo vemos as imagens que estão a falar. Pois. Depois fui à consulta. Sim. E depois da consulta marcaram-me o dia para os implantes. Nesse mesmo dia fiz tudo. Muito bem. Desde os implantes até a colocação dos dentes. Saí de lá só coisa. Doutor Malou, quer explicar-nos então o que é que fez? Tenho aqui as imagens, se quiser. Pode levantar-se, se quiser. Bem, basicamente, aqui não se viu muito bem, mas a senhora do lado esquerdo tinha muitas infecções. É chamada aquela coisa, aqui em Portugal chama-se piorreia, que é uma infecção da gengibre, que faz os dentes abanar. Sim. Pronto. E essa infecção tira o osso. Então a senhora perdeu os dentes. Um colega, alguns aqui no norte, tinha feito três implantes e feito uma prótese. Mas não é assim que se resolve estes casos, quer dizer, resolve a parte da frente. É provisória, não é? Não é uma coisa que não se pode não olhar desta maneira. Não é uma solução. E o que nós fizemos foi, no maxilar superior, a senhora não podia fazer, porque foi-lhe dito à senhora que não podia fazer implantes, não tinha osso, lá está. Não tinha osso. Não tinha osso. E tem a impressão que esta cirurgia demorou cerca de meia hora, 45 minutos. Colocámos os implantes, embaixo ainda aproveitámos uns implantes que o colega tinha posto, não letámos de fora. Pode-se ver. Acrescentámos com as nossas técnicas e no mesmo dia a senhora tinha dentes e está aí. É bastante simples, na verdade. Cá está. Sem dentes, com dentes. Exatamente. Veja como o sorriso agora é outro, não é? Completamente bem. E a qualidade de vida? A alimentação, o mastigado? A alimentação, já como tudo, não coisas duras, mas já como tudo. Já consegue comer tudo? Consigo. E não tem dor? Não, não. Não tive dor, nunca tomei um comprometido para dor. Cuidados de higiene? Tenho a máquina de jato, que depois das refeições lavo a boca. Que é o que devemos todos usar? Estas pessoas têm próteses fixas. Os dentes não são tirar e pôr, são eles fixos. Por isso é que soube, tá. E são feitos de três produtos. Metal, cerâmicas, compostos e acrílicos. Ora, não há cárie agora. Pois. Não há cárie. Portanto, mas tem que se limpar a zona da gengiva, não é? Mas lavam-se os dentes da mesma, mas lavam-se com... Não para remover a cárie, mas para remover o nível de bactérias, resíduos de alimentos e para diminuir o nível de bactérias na boca. Valeu o investimento? Valeu. Estamos a falar aqui de algum dinheiro, não é? Ah, sim, sim. Porque não há... Bastantes nossos. Mas a diferença na sua qualidade de vida... Ah, é outra. Compensou esse esforço, não é? Compensou, compensou. E aconselho a que todos façam o mesmo. Quem tem a poder. Todos que necessitem. Aqueles que necessitem. Há quem se questione pelo seguinte, doutor, estamos a falar de casos extremos, de quem já não tinha dentes. Quem só tem algumas falhas, um dente em cima, outro em baixo, dois dentes em cima, também valerá a pena uma intervenção deste jeito? Não. Esta intervenção é para quem não tem dentes. Para quem não tem dentes. Para quem não tem dentes. Esta técnica é para quem não tem dentes. Ou, eventualmente, ter dentes, poucos dentes, ou muitos outros, que não têm viabilidade. Para quem tem dentes, os dentes tão bons, e falta um dente ou dois dentes, existe a técnica que existe há 40 anos neste momento. Que é a colocação de um implante, uma raiz falsa, no sítio onde falta o dente, e colocar um implante. Ou uma ponte fixa, uma croa. Isto são as coisas que todos vocês já fizeram. Mas o que é que aconselham? Como médico, o que é que aconselham? Aconselham a fazer uma ponta? Aconselham a fazer um implante? Olha, o que é que eu aconselho? Que você compre uma chá de fenda ou um martelo? Depende do que é que vai fazer. O implante não é melhor do que uma ponte. Não é melhor. Depende do que é que for para fazer. Muitas vezes, isto são técnicas e são utensílios que nós utilizamos para resolver problemas. Cada problema é resolvido de uma maneira. Um prego é o martelo. Um parafuso é a chá de fenda. Uma porca é a chave de boca. Eu estou a perguntar-lhe isto porque sabemos que, posteriormente, os outros dentes podem vir a ter problemas, talvez nessas falhas. Eu compreendo. Mas há uma perceção errada, tanto da parte de dentistas como da parte do público. Da parte de dentistas não é compreensiva da parte do público, obviamente é, que o implante é melhor do que uma ponte fixa. Não é verdade. Não é verdade. O implante naquela situação é melhor que uma ponte fixa. Naquela situação a ponte fixa é melhor. Assim como, naquele caso, é melhor tirar aqueles dois dentes e fazer não sei o quê, e naquele caso é melhor salvar os dentes e fazer o quê. Todos os casos têm que ser avaliados. Cada caso é um caso. E nós temos que ter o nosso armamentário, o serrote, o martelo, a chá de fenda, aquelas coisas todas. Para podermos trabalhar cada uma das situações. Exatamente. Então, obrigado, Léo, que teremos pela presença. Doutor, Malagro, enquanto eu te recebo. Nós vemos que as pessoas recebem muitas perguntas. Em uma outra ocasião, convidá-me-o para responder a algumas delas. Com certeza. Porque já sabemos aquilo que vai suceder esta tarde e nos próximos dias, porque muitos querem resolver os seus problemas dentários e não conseguem. Muito obrigado.